Saudações, queridos seres de luz, eu sou Saint-Germain. É uma honra estar em sua presença neste momento. Estou supervisionando as mudanças de energia que estão ocorrendo no processo de ascensão atualmente. Estou apoiando a conexão, estou apoiando a abertura, a mudança nas ilusões e o desenvolvimento da verdade. Também estou apoiando aqueles na Terra no desenvolvimento de decisões com propósito. Uma decisão com propósito é uma decisão ou escolha que possui um objetivo. Tem um resultado que traz imensa alegria, luz, amor e uma conexão mais profunda com o Criador. Bem como uma abertura para expressar o Criador através do seu ser. Uma decisão com propósito vem da sua alma. Ela contorna a mente e até mesmo as necessidades e desejos da mente. É uma decisão, uma escolha que vem da sua alma, da sua essência, da verdade interior. As vezes, essas decisões não fazem muito sentido para você ou você não consegue entender a razão delas. No entanto, elas te preenchem com grande alegria, amor e verdade. Uma decisão com propósito é uma escolha da alma que não é influenciada pela mente. Também não é influenciada pela sua situação atual ou pela realidade que você está experienciando. É simplesmente uma expressão energética da sua alma que irá te servir imensamente. Quando você começa a se permitir manter a intenção de criar decisões com propósito, você descobrirá que deseja criar decisões com propósito para cada escolha que precisa ser feita. Porque você sabe que a decisão, a compreensão que surge, nasce da sua alma. Nasce de um aspecto do seu ser que possui um maior conhecimento, uma perspectiva mais elevada e que também o está guiando para alcançar o que é apropriado e necessário para a sua evolução espiritual na Terra. Para criar e permitir uma decisão com propósito, é necessário confiar em sua essência interior, conectar-se com sua alma, sua essência interior ou presença do Criador. Estar aberto a essa essência ou presença do Criador, se engajando com você, conectando-se com você, falando com você. Estar aberto para recebê-la, permitindo que as ilusões do passado se dissolvam, ou seja, opiniões que você tem sobre si mesmo ou sua realidade, ou situações que você experimentou no passado, para que não deixe que elas influenciem sua tomada de decisão atual. A escolha, a decisão, vem de uma essência de pureza e amor. Você poderia dizer uma natureza cuidadosa dentro do seu ser. Criar uma decisão com propósito requer confiança. Eu sou Saint Germain. Convido você todos os dias a pedir para se conectar com a sua essência, sua alma, sua presença do Criador, como quer que você a chame, e a falar com essa essência, dizendo que você confia na orientação e na verdade dessa essência dentro do seu ser. Mesmo que você não confie ou sinta que sua mente não confia, fale consigo mesmo dessa maneira. Diga-se mesmo que confia nessa essência interior e em sua orientação e permita, peça ou mantenha a intenção de que essa essência, sua alma ou presença do Criador, emane para todo o seu ser, especialmente fluindo para a sua mente, enchendo a sua mente, o seu cérebro, os seus pensamentos com luz. Simplesmente praticar isso todos os dias irá te servir para estar conectado e aberto à sua presença interior e aquelas decisões com o propósito, ao mesmo tempo em que aprimora e desenvolve a sua própria confiança interior. Então, quando você tiver uma escolha ou decisão a tomar, você pode praticar a mesma técnica e perguntar qual é a decisão com o propósito esperando para ser ouvida, experimentada ou incorporada, o que quer que pareça apropriado para você. A compreensão pode vir de forma simples ou com o tempo. Pode ser simplesmente um sentimento. Quando você pensa algo, você tem esse sentimento de conhecimento dentro do seu ser, mesmo que não saiba dentro da sua mente. Uma vez que você obtém essa decisão com o propósito, você pode questioná-la. Qual propósito isso criará na minha realidade? Qual propósito experimentarei na minha realidade? Como isso desenvolve o meu propósito? Mesmo que você não saiba qual é o seu propósito. Focar na criação de decisões com propósito permite que você se envolva com a sua alma, sua essência, sua presença do Criador, diariamente. Com o tempo, isso se tornará natural e automaticamente parte do seu ser e uma forma de pensar de modo que cada escolha que você faça, até mesmo a comida que você come, os lugares que visita e as pessoas que vê, todas serão decisões com propósito. você pode não saber qual é o propósito, qual é o resultado, mas a sua alma sabe. Isso cria mais aterramento, cria mais conexão, mais abertura e, na verdade, dissolve a ilusão. você descobrirá que as coisas que você estava segurando, que eram ilusões, estarão se dispersando. eu vou te deixar para contemplar isso. Eu te amo incondicionalmente e estou presente para te servir. Eu sou Saint Germain. Eu sou Saint Germain. Legenda Adriana Zanotto